Música Que droga Agora para ajudar a sapatina quer descripar Puts grama Música Desclipa não, o taquinho soltou, pra desclipar só atirando o tênis, agora deu ruim. Já estamos na segunda volta, já pensei em parar em casa pra arrumar a sapatilha, mas só não dá pra desclipar, o pé direito, o desclipa normal, o direito não, a sapatilha gira e não desclipa. Mesma coisa do outro vídeo que eu andei aqui, aqui tem o gol, eu gosto desse gol. Tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! aqui é um cachorrinho ai deus, eu já me odia aqui é o lugar que eu tô saltando aqui é uma descida que maneiro a gente vai passar lá na frente daqui a pouco tem que dar uma volta que maneiro o que eu tô vendo, vocês devem estar conseguindo ver também a chuva vir mas não vai de encontro a ela e lá o decidão que ela vai passar agora bonito nossa, agora tá muito bem nossa, agora tá muito bem nossa, agora tá muito bem e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí